Hoje é o último dia do ano de 2019, estamos aqui em 31 de 12 de 2019. Se você está assistindo esse vídeo, primeiramente, muito obrigada pelo prestígio de ter aí me acompanhado nesse ano. Parabéns por estar buscando conhecimento, por ter passado esse ano aí buscando conhecimento de tributação. Se você está me conhecendo agora, espero te ver junto aí no ano de 2020, para que você fique fera nessa parte tributária e ela não atrapalhe os seus investimentos em bolsa. Mas esse vídeo aqui agora, além de desejar tudo de bom, que eu vou falar no final do vídeo e tal, né, gente? É para explicar quais serão as mudanças na tributação da renda variável para 2020, para que você já entre o ano sabendo de tudo que vai mudar. Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar. É sabido, para vocês que estão aqui me acompanhando, de que o meu conteúdo é todo voltado para a tributação de bolsa. Então é importante que a gente já saiba quais são as mudanças, o que a gente vai ter que atentar para o ano de 2020 em relação à tributação. Mas antes, eu queria ver com você uma outra coisa. Fala sério, 2019 foi bom, né, gente? Caramba, para quem está no mercado de renda variável, para quem tem ações, fundos de investimento imobiliário, parece que foi um ano bom. Vejo o pessoal printando aí, rentabilidade da carteira, 40%, 70%, umas coisas de louco. Gente, não se esqueçam que foi um ano de bull market, né? Quando que é quando o urso, não, espera aí que é quando o touro levanta o mercado, né? E 2020 pode não ser o ano desse animal, pode ser o do urso que eu falei, que é o bear market, né? Mas enfim, como foi um ano bom, pô, vamos comemorar, né? Vamos fazer a retrospectiva. O que que fez 2019, então, ser um ano bom para nós investidores? Agora eu estou falando aqui com você, pegando na sua mão, eu como investidora também, que eu invisto tem 11 anos. O que que fez, o que que se tornou esse ano um ano tão bom, além da gente ter tido aí a queda da taxa Selic, que pode ter influenciado aí no mercado, para a gente poder ter uma volatilidade mais positiva na renda variável, uma grande entrada de números de investidores, né? Aquela aguinha com limão de manhã que você tomou todos os dias, para você já começar o dia saudável, para fazer todos os aportes dos que você deveria fazer no mês regularmente, reinvestir todos os dividendos, tirar o cabelo do microfone em quase todos os vídeos, para que os vídeos fiquem perfeitos. Você diversificou a sua carteira, né? Por isso que você está com essa rentabilidade em 2019. Não pagou nenhuma DARF atrasada, caso você tenha vendido com lucro tributável, parabéns! Você também compensou todos os prejuízos, não comeu mosca de pagar DARF a maior. Você escolheu seus ativos a partir de análises profundas, conscientes, preferencialmente por uma casa de análise, né? A minha é a Suno, eu fiz todas as minhas escolhas pela minha casa de análise. Por que mais que 2019 foi bom? Tem uma cola ali atrás, ó. Estou lendo a cola, porque eu não ia lembrar de todos os pontos, gente. Ah, você poupou 20 ou mais por cento da sua renda mensal para você investir na bolsa, sua reserva de emergência está lá certinha. Seis meses do meu custo de vida ou mais. Você aproveitou a isenção dos 20 mil, que eu explico aqui direto no canal. Se você não sabe o que é essa isenção dos 20 mil, link está aqui na descrição. Existe perfeição? Hum, o que mais que você fez para esse ano ter sido tão bom, hein? Você foi uma boa pessoa, né? Porque quando a gente é uma boa pessoa, o universo vai conspirando a favor, não só como investidor. Ah, você já está com todos os seus cálculos prontos de 2019, para que você na declaração em março e abril nem precise descabelar, é só ir lá e transcrever. Não é? Então, parabéns para nós que fomos esses investidores. Para, né, gente? Existe perfeição? Não existe perfeição. Talvez seria perfeito, posso até ter esquecido algum ponto, se a gente tivesse feito isso tudo. E eu sei que a grande maioria de vocês não fez isso tudo, o que nos transformaria no investidor perfeito. Comenta aqui para mim, você foi um investidor perfeito em 2019 ou você quer ser em 2020 um investidor melhor do que em 2019. Então, se você pagou alguma DARF em atraso e teve alguns juros e multa, se você comprou algum ativo errado, porque foi na conversa de bar, todos aqueles pontos que eu falei ali, se você escorregou em algum deles, está tudo bem. Está tudo bem. Você faz parte de menos de 1% da população brasileira que está na boa. Você é um privilegiado. Você está buscando a sua independência financeira. E independente se você cometeu deslizes ou não, poucos ou muito, acho que não cometer deslizes é muito difícil, mas se você cometeu poucos deslizes ou muito, que bom que você cometeu deslizes. Porque é a partir do erro que a gente consegue fazer melhorias, que a gente consegue se aprimorar. Então, quem não errou em 2019, não será um bom investidor em 2020, porque essa pessoa não existe. Ela nem está na bolsa. Principalmente porque a bolsa é um mercado volátil, você tem que controlar o seu psicológico, você tem que estar muito certo daquela empresa dos fundamentos, está seguindo ali, está na hora de entrar nesse... Se for a casa de análise, está na hora de entrar nesse ativo, está na hora de sair e rebalancear a carteira conforme eles colocam ali. Gente, não tem investidor perfeito. Ninguém foi perfeito em 2019, não tem pessoa perfeita. Então, o que eu desejo para você aqui nesse vídeo é que em 2020 você seja um investidor melhor do que em 2019. Conte comigo para isso. Eu também tenho que desenvolver vários pontos meus como investidora na parte tributária. Eu acredito que eu esteja muito próxima da perfeição, só para não falar que eu estou perfeita na parte tributária, porque a legislação não é muito clara em alguns pontos. Então, tem alguns pontos que eu me arrisco a fazer uma interpretação diante das fiscalizações da receita. Nossa, Alice, mas que rasgação de cedo. Você virou coach emocional agora, coach de fim de ano, mensagem emocional. A thumb do vídeo é o que vai mudar na tributação para 2020. E não sei o que você está esperando ouvir, mas sabemos que pode ser que os dividendos sejam tributados. Se vier a ser tributado, eu vou gerar conteúdo sobre isso. Eu não vou falar disso antes de ser aprovado, porque senão vai confundir a cabeça da galera. Então, se vier a ser aprovado, eu vou informar. E o que mais vai mudar na tributação não é a tributação em si. É como você enxerga, como você, investidor, enxerga a tributação e como que você está se comportando, como que você está assimilando, como que você está aplicando o conhecimento que eu estou aqui zoando. Gente, 2019 foi o ano que eu comecei, desde o dia 1 de janeiro até o dia 31 de dezembro, como influencer. Foi o primeiro ano da minha vida que todos os dias eu coloquei a cara na internet. Todos! Todos os dias eu tinha stories meio com a minha cara. Mentira, porque eu acho que teve um dia que até o Luiz Spatinello, que é um seguidor meu muito fiel, falou assim, senti sua falta hoje, porque eu acho que eu só fiz repostagem. Eu acho que teve então um dia que eu não coloquei a minha cara na internet. Foi um ano que eu me dediquei muito para levar esse conhecimento. e meu Instagram, acho que vai fechar aí com 130 mil seguidores. Aqui no YouTube, talvez 35 mil. Nossa, Alice, é muito, né? Gente, não é muito. Pouco. Tem um monte de investidor que está perdido. Tem um monte de gente que está perdendo as oportunidades da Bolsa porque tem medo dessa parte tributária. Então, se você puder espalhar esse conteúdo, espalhar esse vídeo, meu Instagram, todas as minhas outras redes sociais para os seus grupos aí, de WhatsApp, Telegram, de investidores, o grupo da família que tem ali investidores, onde você vê que tem investidor de Bolsa, se você puder mencionar, ó, a contadora da Bolsa resolve essa parte tributária. E se você começar também a mudar esse mindset aí de ser positivo em relação à tributação, porque na Bolsa só paga imposto quem tem lucro de verdade. E se você não vender nem imposto, você vai pagar. Então, eu acho que é isso. É 2020 a gente ser mais positivo diante das obrigações que a vida impõe, né, gente? Se você tem que arrumar a casa, vamos arrumar a casa e colocar uma música sertaneja lá em cima, no alto, e, ó, passar a vassoura dançando. Deve até ser sertanejo, tá, gente? Eu ia colocar um rótulo. Nem sei mais o que é que eu gosto. Depois que eu virei amanhã, eu não sei qual é o meu gosto musical, gente. Tô perdido. Quem sabe em 2020 eu me redesculpa. 2019 foi o ano que eu voltei a jogar tênis. Demais, né? Põe o Federer aqui pra mim. É porque o Federer, você vai bugar. Meu vídeo-mei que não sabe quem que é o Federer, eu não acredito. Meu ídolo aí do tênis, além de... Ele é meu ídolo porque ele joga muito bem, mas porque ele é um Lorde como pessoa. O que mais que 2019 foi bom? Ah, não sei. Tô até misturando assim, né? No final do vídeo, eu já não tô ficando nem muito assim numa linha de raciocínio, mas não vai ter muitas alterações na tributação. Se tiver, vai ser os dividendos. Se tiver, eu vou explicar. E o que eu espero de coração é que nós, eu, você e as pessoas que estão aí à sua volta, ó. Todo mundo que tá à sua volta. Todos os seus amigos, familiares, e a minha equipe, todo mundo. Que a gente seja, cada dia, um pouquinho melhor do que a gente era ontem. Porque a perfeição não existe. Aquele fulano que você tá vendo a carteira dele lá, aquela pessoa que faz caridade ali, que faz... Você ficar focando naquilo pode até te gerar uma frustração. Não que você não tenha que admirar pessoas e ter pessoas que te inspiram, há cinco pessoas ali que você admira e que você acha que é o que você quer ser. Isso pode até ajudar, mas eu tenho o foco seguinte. Hoje, eu estou melhor do que ontem. Como pessoa, como investidora, como mãe, como esposa, como dona de uma empresa pra poder administrar um monte de gente, deixar um ambiente feliz. Então, enfim, feliz 2020. Espero que vocês fiquem aqui comigo no ano que vem. Se não ficar porque já aprendeu todo o conteúdo, tá tudo bem. Eu não fico enganando seguidores que eu não posso agregar. E o meu desejo pra 2020 em relação à contadora da Bolsa é que ela possa atingir mais e mais e mais investidores, porque eu sei que eu posso ajudar vocês a investir melhor, tirando esse urc da tributação, tirando essa confusão da tributação, porque aí você vai gastar pouca energia com isso e muita energia em descobrir quais são os melhores investimentos. Esse é o meu desejo pra você. Não esqueça de comentar aqui abaixo o que mesmo? Se você foi um investidor perfeito em 2019 ou se você será o melhor investidor em 2020. Gente, quando a gente digita, verbaliza, é como se a gente estivesse assumindo um compromisso ali. Mesmo que só pra você, que poucas pessoas vão ver, você vai ver que eu vou dar uma curtida de coração ali. Eu vou ver o que você escreveu. Mas isso é importante pra gente se comprometer com aquilo que a gente se propõe, principalmente se aquilo que a gente está se propondo é uma coisa melhor. É um vídeo tipo emotivo assim, sabe? Aí eu nem sei como terminar, porque normalmente os vídeos eu falo curta, se inscreva, ative as notificações, vai nas minhas redes sociais. Esse vídeo é só pra desejar um feliz 2020 e conte comigo se você é investidor de bolsa. Se você não é investidor de bolsa e também quer aprender de bolsa, eu não gero esse conteúdo, mas quando você virar investidor de bolsa, você vem pra cá que eu consigo te ajudar também. Beijo! Tchau! Tchau, 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 tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma